É isso, ó, não dá pra eu mudar aqui não, né? NÃO! Ai ai, tem que fazer essas coisas, não, não convê, meu deus! Tem que passar as coisas pra lá, tá bom! Vão levar para o Ciasso da Square Enix! ai 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 meu Deus, não vou tentar ver... Eu estou, tuу besta no tempo te�as aqui Vamos fingir que é Abdulding então later o que eu fiz de hoje até como eu queria tá bom e aí vamos lá vamos fazer nosso amiguinho aqui saudades já estamos com um pequeno probleminha calma aí tem que fechar para abrir de novo eu coloquei a musica aqui da Square Enix para ser processado vamos ver se... vamos lá, amigo, para hoje não estou pegando dinheiro ainda se eu estivesse pegando dinheiro se eu estivesse pegando dinheiro, aí é outra história, né? enquanto isso, vamos ficar curtir a nossa liberdade de não ganhar dinheiro pegar uma abóbora de frente abóbora eu amo que eu nunca sei isso assim, tipo, direito será que isso aqui é de verdade? é de mentira a única parte interessante que eu acho de abóbora que tem umas abóborazinhas pequenininhas que vendem eu sempre fico com vontade, assim, de comprar para comer só que eu sei que não vai ser legal porque é uma abóbora só deve ter gosto de abóbora então, né? ai, ai vamos lá posso ir aos mil anos eu irei começar a desenhar ai, ai fazer o InkTube é total lembrar das coisas tipo laço tu que saudade de você na hora de fazer o InkTube que nem aqui eu desenhei muito para cima se fosse na vida real eu teria que apagar tudo e começar do zero ah, não tem extra aqui não animar 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 é uma palavra forte eu até fiz já o InkTuber desse de hoje, né? deixa eu fazer uma coisa ele é um bichinho assim, né? cadê? seus pezinhos você não tem pezinhos tá ótimo ele é um bonequinho de posto de gasolina não tchau Perfeito. O meu momento está aqui perfeitamente, perfeito. A abóbora está linda. E você, está animado para eu ir? Música Eu tenho saudades da época que eu tinha animação. Se vocês não estão animados, deixe animar vocês. Eu acho que eu sei que tinha essa música. Caraca, meu, que música animada. A gente falou de animação, olha quem aparece. Caraca, que letra é essa, meu Deus? Olha só isso. O que é isso? Aquelas músicas assim, tipo... Caraca, a letra que é muito, muito. Boa. Deixa eu trapacear aqui. Viu? Não. O cara aí falando pra você. É. 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 Aquelas músicas do seu amigo metaleiro tentando te animar. Viu? Viu? A gente não confia no nosso amigo metaleiro. Deu nisso. É. 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 Valeu, gente. Só vamos aumentar mais essa... Eu esqueci de tirar os pezinhos dele. Mas não, tudo bem. Deixa eu jogar a cabeça dele mais pra trás. Hum... É, tenta botar ele. Deixa eu dar o abraço de novo. Ai, ai, ai. Cara, essa música parece Donkey Kong. Tchau. Tem um porção. Tchau. 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 Vamos lá. Terminuei essas lindas potinhas. Perfeito. Agora é... É, Little Pag. Você conhece My Little Pony? Ah, agora que eu notei que a não... Atrai outro grupo tão ruim quanto... My Little Pitch. Please don't have a petition de... My Little Pitch. Please leave me alone. A pior coisa do mundo. Acho que eu vou deixar ele. Tá me lembrando um pouco aquele porco que a gente enfrenta no... Primeiro chefão do Mickey e Donald. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É, ó. A roupinha do porco. Eu acho muito engraçado que pouca gente conhece esse... Esse Mickey e Donald, mas... Você sabia que é exclusivo do Japão? Esse jogo? Que todo mundo e sua avó jogava aqui no Brasil? Tô falando desse daqui. Melhor jogo de co-op que tem no mundo. Cara, muito bom esse jogo. Você nunca jogou o Mickey e Donald? Que isso, meu? Se algum dia você quiser, a gente pode jogar junto, né? O jogo de Super Nintendo costuma ter... Dá pra jogar... Online, né? Com os amigos. Aí, se você quiser, tem o... Esse daí é o 3, né? Tem o 2 também, que é Mickey e Minnie. Tem o 1 que é só o Mickey. É pra fora. É. A gente só tem que ver como que faz para jogar o McDonald's. Não tinha para Mega Drive? Sabia não. Ah não, esse é a World of Illusion. É muito legal o joguinho. Aí eu te ensino os básicos. Aí a gente vai morrer para caramba. Você gosta mais do Mickey ou do Donald? Ah, tadinho. Tadinho. Eu mal consigo chegar no último chapão. Não sei se a mistake, mas vamos lá. Tadinho. 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 Realmente você nota. É aquilo, né? É se jogar no campo minado, cara. Vai tomar banho, como o pessoal usa ainda de tradicional. É assim, tradicionalmente. É assim, tradicional é interessante de fazer até depois de anos sem tocar uma caneta. Olha, pra mim a desfavorização da arte digital é uma coisa muito... como que eu posso dizer? Que tem muitas coisas, né? É aquilo. Tem sim, tem um povo que acha que arte digital é... Clica o botão e tá pronto. Mas esse tipo de pessoa não são muitas vezes a pessoa que você vai... Trabalhar, sabe? Eu acho que a desvalorização é simplesmente porque abriu... o mercado se abriu pra muita gente, né? E isso não é ruim, é... é básico. Tem muita oferta agora e... e assim, que nem a gente aqui no Brasil. Meus preços estão baixos? Estão. Mas se eu conseguisse, pelo menos, mais... Fingir, mais... Pegar... vamos pegar uma pessoa por dia, mais ou menos. Pegar 30 pessoas... E cada uma pagando, assim, 5 dólares, né? Vamos dizer, 150 reais. 150 dólares. Aí fica o quê? 25, né? Dá quase o salário mínimo. Se a pessoa ainda for pro... Assim, tipo... Trabalhando todo dia e tudo mais. Vamos aí. Vamos lá. Vamos fazer. Parar com essa piqueza. Esse aqui é zero. Aí aqui é 25. Aí aqui é 5. Aqui, ó. 750. Se pelo menos uma pessoa me pagasse 5 dólares, né? Se eu conseguisse esse pessoal. E eu penso assim, tipo... Aí depois, quando eu tiver mais... Aí depois de um pouquinho mais de tempo, Aí eu ir aumentando os preços também. Eu queria estar... Que nem eu queria ter... Eu tenho que praticar muito mais coisas. Praticar estilos diferentes, Que também o pessoal acha legal. Aí agora eu tô pensando. Esse treco branco... Eu não sei o que é esse treco branco, né? Coisa de abóbora, mas... É bonitinho. Vou supor um pouco o bracinho. Abaixar o braço. E eu acho que a arte tradicional Que tem uma desvalorização muito absurda Em comparação, cara. Que as pessoas, né? Chegam a... Mas eu posso comprar essa arte muito mais barata. Mas assim, esquece. A arte tradicional... Ela gasta produto. Tirando os básicos, né? Tipo da Disney, essas coisas assim. Eu queria saber fazer, tipo... Também... Aqueles detalhistas, tipo Monster Hunter. Mas assim, estilo a estilo... Eu queria muito aprender... Eu até penso em começar a aprender, né? Fazendo o estilo da Disney. Que até hoje eu acho muito bom. O estilo do Lonely Tunis também. Sim, eu queria aprender mais estilos mais cartunizados. Tive um pequeno problema... De burrices. Não. É se tirando os meda-bots, né? Meda-bots... Se é que fogem do meu estilo, eu não sei. Eu tento imitar bem como que eles são, né? Aquele estilo. Mas assim, mas estilo, estilo mesmo, assim. Que nem. É... Cadê? Aqui eu tenho um... Umzinhos. É que eu tô esquecendo agora. Cadê estilos? É, assim, também. Aprender a desenhar. Saber desenhar coisa mais simples. Aprender a desenhar esse daqui. Principalmente desse coelhinho. Se ele quiser abrir. Esse estilo daqui... É uma coisa que eu quero muito também. Aprender, assim, tipo... Eu não sei como que a pessoa consegue quebrar tanta linha. E deixar essa coisa tão... E assim, não... Esse estilo de marshmallow, sabe? Parece que você consegue apertar. Também, esse estilo daqui, que é essas linhas grossas aqui. Bem grossas no... Coisa. Eu também tenho muita dificuldade. Eu queria... Assim, tipo, esses daqui... Eu acho incrível linhas grossas, mas eu tenho muita dificuldade de usar... Fazer linha grossa. Aprender o estilo do Pokémon de verdade. Que é esse daqui. Eu... Eu tenho até o... Coisa aqui ensinando. Acho que... Acho que... Esse daqui também... Que é bem fofinho, né? As cores e tudo mais. Siga essa pessoa. Ela é muito legal. A arte é muito boa. Esse daqui também... Assim, eu tenho... É que... Esse aqui são os estilos mais ou menos que eu queria ter, né? Basicamente. Esse daqui também... Aquilo, né? Eu sou aquela pessoa que queria ter... Saber fazer vários estilos na minha vida. Ah, é agora que eu notei... Tem... Deixa eu fazer... Uma coisa aqui. Jack... Jacko Lanterna. É, esse daqui tem bastante. Deixa eu ver. Eu tenho que fazer também ele quebrado. Ah, não. Eu quero esse daqui que é bem simplesinho. Que é Halloween, né? Eu tenho que botar uma coisinha de Halloween. Deixa eu ver. Olha aí, outro aqui. Tem muita coisa legal de se aprender. É. É aquilo. Foi mais burrice minha mesmo. Eu já devia estar num nível muito maior do que esse. E aí, Guilherme. Macabro? Ah... Ele não vai estar sorrindo. Ah, porque eles ali é meio macabro. Deixa eu ver. Qual que você tá, Guilherme? Olha o dentinho. É isso também. Tadinho. Ah, aqui tá... Tá triste, mas tá bom. De besteira. Tem que pensar positivo. Eu estou fazendo... A arte hoje. Deixa eu ver. Acho que eu não vou fazer ele triste, não. Não é tão estranho fazer ele. Deixa eu ver. O... E como que tá indo aí o Inktober? Hoje eu tô... Eu tô... Eu fiz manhã. Fiz logo uns trêszinhos de novo. Pra adiantar bem. Só que como eu tenho medo de... Estragar tudo quando eu apago. Aí eu deixo... Eu espero... A tarde toda, assim. Pra depois... Apagar. É, talvez trabalha, mas... Depois do que ele vê, né? Nem trabalho dele. Nem deve ter sido afetado. Calma aí. Bem, tecnicamente... O computador é um pedaço de pedra, né? Eu acho que tá bom. Tá bom. Ah, é. Vamos salvar aqui. Até agora eu não salvei. Isso é um perigo. Esse é o nome completo? Ah, qual é? É. Ah. Vai lá. Guilherme deve estar nem feliz, né? Que não vai ter o trabalho de... Ver coisas no Facebook. Porque eu imagino que deve ser... Velho Oeste, aquilo dali. E aí... E aí... E aí... Ah, eu te falei do jogo da cobrinha, né, cara? Tem uns jogos ali que eu cheguei, como assim, meu? E é bem animadinho também. E aí, Alê? Estamos fazendo um poutiergeist sopa de abóbora. Valeu! Tô aqui só pensando agora como faz uma coisinha. Eu acho que tem que fazer assim. Tô clicando no botão errado. Tava conversando com o Tauan, né? Aí ele me fez lembrar. Porque eu criei raiva com o jogo 3D, né? Que quando eu era criança, meu primeiro... Até a musiquinha do Final Fantasy X. O primeiro jogo 3D que eu vi foi Final Fantasy X. Aí, né? E... Não, primeiro não. O primeiro que eu vi foi Mario 64. E depois, assim... Foi esse Final Fantasy X que eu me lembro que me marcou muito quando eu vi. Caraca, que que é isso, meu? É o futuro dos jogos. Tão bonitos. Tão doidos. Em inglês? Porque eu não estou entendendo nada. Porque tem um... Uma baleia peixe atacando um barco. Eu não faço a mínima ideia. Até hoje eu penso... Eu tenho que rejogar esses jogos. Quer dizer... Eu tenho que jogar, né? Porque eu nunca joguei. Eu jogava os meus times. Aí eu tava pensando em começar a jogar jogos de Final Fantasy, né? Começar do primeiro. Primeiro não. Do primeiro pra Super Nintendo que eu cheguei. Eu não vou... Eu não vou estar tão... Pra trás, assim, tanto assim, não. Não vai dar certo eu ir tanto pra trás. Calma aí. Aí eu tava falando... Nossa, o YouTube realmente me mostrou usando tradicional de novo. Que, meu Deus! É... Eu não vivo sem... Sem minhas coisinhas, não. Meu Deus do céu. É muito complicado. É muito melhor usar o... Digital facilita muita coisa. Ai, ai. Tô aqui só pensando como que eu vou fazer esse bichinho. Eu tô querendo... Eu acho que eu vou fazer de... Separados um do outro. Então, Ellen, como que você está vivendo o corte? O meu tá... Já tô no dia 6. E eu? Eu desenhei um personagem pequeno procurando a tecla de laço. Meu Deus! Não! Vou ter que apagar e começar do zero. É... Literalmente aquele meme... Barbário. Tempos barbários. Tô fazendo umas coisas aqui pra não esquecer. Eu acho que é bom se fosse ao contrário. Ah, não deixa. Vai ter... É melhor sair ao contrário por causa do rostinho dele. Vou pegar esse laranjinho. Ou... Assim, tipo... É que também o meu ink tube eu tô desenhando coisas simples, né? Eu não tô... Não tô... Chegou assim... Que nem antigamente. Que eu cheguei... Ah, não. Tem que fazer algo bem legal. Incrível. É épico. Tô tá lá. Pra... Vai salar lá o bichinho. Pronto. Aí... E como eu tive já uns acidentes com o ink tubers esse ano, né? Aí... Eu tô... Eu só não postei ainda porque eu tô com medo de ir apagar. É... É... Tá tendo... É... 50% de toda a internet tá tendo problema. No mundo. Provavelmente culpa da Amazon. Como sempre culpa da Amazon, eu sempre boto culpa nela. Se não for culpa dela da Microsoft. Mas aí eu ocupo a Amazon primeiro. É... É que... A minha é Sam City, né? Sam City é um... Um horror. Que nem eu tentei ligar pra eles, né? Porque minha irmã tem aula, né? Essas coisas assim. Ela não pode ficar com a internet caindo. Aí... Não tá funcionando nenhuma coisa de ligar pra eles assim. Aí eu... Cara... Que droga. Opa. Não, o que que tá acontecendo? É que... É... É... Quando eu fui... Eu fiz no primeiro dia, né? Eu fui apagar. Só que tinha uma... Eu não tinha notado que tinha uma bolha de tinta. Aí quando eu passei a borracha... Aí sujou todo o desenho. Aí agora eu tô meio que esperando um pouquinho. Assim, tipo... Eu fiz de manhã cedo. Aí eu tô esperando... Mais ou menos... Depois... Aí eu posto. Mas... Mas... De hoje eu nem tô muito feliz com o resultado, não. Só que eu tô no... Ah, vai. Tô um pouco me lixando. Eu nem fui nas mídias sociais hoje. Direito. Tirando o... Nosso querido e amado... Nem consigo falar isso, sério. Tambor. Mas assim, tá dando problema no... Facebook. Tá dando problema... É... Em várias mídias sociais, né? Twitter é tão ruim que nem isso ele consegue pegar. Cara, eu ainda tenho tanta raiva. Eu acho que eu já falei isso pra todo mundo. Mas eu tenho muita raiva que os artistas foram pro... Tweet até hoje. Tipo, você não podia escolher coisa pior não, né? E eu acho muito engraçado que eu... Acho que eu até comentei no meu... Que o pessoal chegou... Ah, não. Vamos sair do... Do The Event Art. Porque é muito ruim e tudo mais. E você vai pra um local que é pior do que The Event Art, meu amigo. Em todos os sentidos. Ah, é... Ah... Esse daí eu já desisti há muito tempo. Eu já desisti... Na realidade eu já desisti do meu Tumblr. De arte. Já aceitei que... Meu tipo de arte não... Não ganha view. E... E bola pra frente. Ah, eu posto quando fica pronto. E... Calma aí. Meu gato tá... Tá falando. Opa. Desculpa aí. Ai... O Twitter. O Twitter... Pra mim, Twitter... Twitter e nada é a mesma coisa, né? Mas é aquilo. É... Eu não posso falar nada. Meu tipo de arte não é... Agradável. Então... Não posso criar problemas com isso também. Que nem o site que é mais famoso é The Event Art. Tipo... Causa do fator dos grupos. Porque quando eu não uso os grupos, fica que nem os outros sites. Dois ou três pessoas só. Pra mim... Pra mim, Twitter é tudo de ruim, cara. Ainda mais pra mim, assim. Que eu não aprendi como que tira pra parar de seguir certos tópicos, né? Aí, por alguma razão, o Twitter me botou... Me deixou seguir no tópico de... Qual que é o nome mesmo daquilo? De educação. E seguir tópico de educação é a pior coisa que você pode fazer na sua vida. É... É um bando de pai. Muitas vezes homofóbico. E... Antivacina. Só tem isso numa coisa. De vez em quando tem... Tem falando sobre realidade mesmo. De professor, de aluno. É, não. E é um treco ridículo mesmo. Tipo... Que nem... Teve uma garotinha que fiquei até com pena, né? É... Os pais descobriram que a escola tava... Como que se diz? Tava escondendo que... Ela tinha... Ela tava como... Transexual na escola, né? Mas não tinha pedido pra não ter avisado pros pais. Que os pais eram religiosos, fundamentalistas. Ali... Aí... Chegou. Aí a mãe postou. Ai... Que absurdo. Sei lá o que. Mentindo pra mim. Sou meu próprio filho. Blá, blá, blá. Aí tirou ela da escola pra ensinar ela no... Em casa. Pra não aprender coisa errada, assim. Tipo... Cara... Coitada da criança. Aí o bando de gente... É... Porque esconde as coisas da gente. Sei lá o que. O cara... Se a criança tá falando que não quer falar com os pais... Mesmo se não for nada... Assim... Desse tipo... É porque os pais são abusivos. Ou... São pessoas muito problemáticas. Assim... Não tem outro... Se a pessoa tá aberta com... Pessoas de fora da família e não com você... É porque você é o problema, meu. Não é vice-versa. Aí... Lá... A gente tem que fazer um jeito pra... A escola sempre formar pra gente. Ai... Agora você quer sair. Agora você quer sair. Aí... E é isso que vocês estão perdendo do Twitter. Educação. É... A Parha. Que coisa do Twitter. Tem tempo... É... 206. Não... Tentar da vontade de fazer um vídeo em vídeo. Seja só... Aí também, assim, tipo, as únicas coisas que eu acho interessante lá é o fato que o pessoal é totalmente louco, meu. O que não é muito bom também, mas eu tenho que tirar a diversão de alguma coisa daquele local, né? Que nem uma mamãe lá, no pé da vida, que... O filme do Hotel Transilvânia 4 não saiu na data certa e falando, ah, eu vou cancelar as coisas, meu Deus, né? Ninguém vai morrer. E aí? São só loucuras naquele local. Nossa, mas assim, tu não tem noção, tipo, a mulher chegou, ah, que absurdo, eu comprei salgadinho, sei lá o quê, não tá, nesse filme não tá passando, eu, cara... Sei lá... É, assim, tipo, o filme nem bom deve ser, né? Mô, que sua filha aprende a não criar expectativa. Que não é muito bom, mas isso é a realidade. E lá é total, acho que é poelau, né? Que você não sabe se é paródia ou é a realidade, assim, tipo, é um nível tão avançado. De loucuras, que eu não sei mais. E, às vezes, eu não quero nem saber, né? Vou fazer os pezinhos separados de baixo. E aqui que eu tô tendo que lidar com uma invasão. Os marimbondos querem que querem fazer uma casinha na minha lâmpada, né? Aí, todo dia, eu vou lá e removo a casinha. E todo dia, o bichinho vai e faz de novo. Meu Deus! Pare com isso. Óbvio. E isso, sem contar também a quantidade de NFT que tem lá naquele local. Meu Deus do céu. Ele tava achando que era zoeira lá, o pessoal falando. Ah, esse povo compra NFT e acha que é personalidade. Aí, o cara lá, com o treco mó genérico do mundo. Ele, ah, finalmente eu encontrei ao mesmo. O quê? O que você está falando, meu senhor? O que você está falando? O que você está falando? O que você está falando? Aí bem Toda a força pra você Não aguento aquele local Mas eu só fico, meu Deus Esse aqui é um manicômio Olha, então É, ventando tá Infelizmente eu tô morrendo aqui de calor Porque eu tenho que fechar a porta Tá dando aqueles ventos Não é o jeito certo Não é? Não é? Mas E tá aquela cara que Ah, eu vou Chover pra cacete E vou molhar todas as roupas do varal Aí também tá vendo, tá? Não olhe para mim Sopá Ah, imagina É, aquela nuvem de poeira Foi pra cacete Acho que não foi pro centro Não Tá Caldo conta como sopa Se não é É caldo verde Que é o meu favorito Ai Ai, esqueci o tome É Canjinha Gosto bastante Bobó de camarão também De ervilha Mais ou menos Ai, pique carne seca Também é muito gostoso E feijão De feijão Eu gosto também Algumas vezes eu bato Eu tiro as carnes, né Bato feijão E Conquisto de E faço o caldo Aí Aí eu frito mais linguiçinhas E boto, né Porque Ninguém é de feijão Cara, caldo de feijão É muito bom Agora Vamos tentar fazer O treco aqui Vamos começar com a parte clara Eu gosto muito de sopa É um dos meus pratos favoritos Assim, tipo Comida ensopada Assim Bastante água Mas infelizmente O povo aqui não curte muito Eita Tchau Tchau Amém. Também tem aquelas sopas de verdade que é bom, bom demais, deixa eu pintar aqui direitinho, não irei cometer o erro de perder, será que eu esqueci que tá como recuperá-la, deixa eu, é a mãozinha aqui. É, do restaurante eu não gosto do caldo do feijão de restaurante, e também pesa mais, né, então eu sempre tiro também. O self-service me ensinando as coisas. Ó, sopa de letrinhas. Também comia bastante quanto criança. Deixa eu aclarecer aqui. Obrigada. 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 Só bem pouquinho aqui. Ah, depois é um remix. Ah, depois é um remix. Ah, eu não sei desenhar líquido não. Não vem reclamar que tá aparecendo. Mesmo que agora que eu tô parando pra pensar, o escuro não faz muito sentido, porque é um caldo grosso. Vou começar do zero. Só aqui que eu vou botar, então. Tirar um pouquinho. E aqui só, pra parecer que tá apoiado. Tchau. 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 Cérebro? Pensa um pouquinho. Do Majora's Magic em HD de emulador. Nossa, eu vou ficar embaixo. Essa aqui é basicamente branca, mas eu vou botar mais um amarelo aqui. É soft, mas não tão soft, né? Eu vou botar mais um amarelo aqui. Bem, é da Amazon, né? Oitá. Ah! Melhor ideia. Isso. Que tal? Deixa eu ver. Não, não tanto. Acho que um 10 vai estar melhor. Aí eu vou diminuir só um pouquinho. Bem um pouquinho. Acho que se adicionar um A de diminuir... Ah. Aí agora eu preciso botar... Esse aqui em marrom, que eu não faço a mesma ideia que seja. Espero que seja canela. Tô brincando, não sei. Você bota canela em comida salgada? Não irei pensar mais sobre isso. Não irei pensar mais sobre isso. Não, isso é estranho. Aí eu te falo aí, você aparece um indiano aqui xingando a gente. Como, você anda botar canela? Não, não. Não, não. Não, não. 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 Ah, deixa assim. Tá bom. Ah, deixa assim. Tá bom. Tá bom. É tudo certo. É tudo certo. É, sim, não fica tão bom É, vamos fazer Normal então É, eu acho que eu vou ter que cortar daqui a pouco a coisa mais cedo Vai ficar mais bonitinho assim Se começar a trovejar eu vou ter que desligar Tá, caiu do rrr Não tá caindo raios e trovões ainda, mas tá começando a chover aqui Ó, é incrível pra quem consegue ter saco pra fazer esses tracks ficarem realistas Mas hoje eu não tô com saco pra isso Então vai ficar cartunizado Deus abençoe quem faz isso É, aqui eu Começo a trovejar eu já desligo meu computador Aqui vento já corta a luz Me sinto nos anos 90 de novo Jogando Ragnarok Começa a chover, opa Não posso mais estar nesse computador Vai estourar o Transformador sempre causando Sim, ô E o amiguinho aqui não foi nem barato pra E também eu tenho medo da minha table de queimar, né Porque ela é Agora ela também é conectada Na luz, né Crianças São pessoas velhas Eu joguei tanto Acho que eu falei Eu não sei se eu falei aqui Eu joguei tanto MMO quando eu era criança Meu Deus do céu Joguei Pristão Eu joguei Lineage RF online Cara, RF online Que decepção Chegou, né É, isso Você não quer essa RF online Você Claro que não, pô Eu vou lá ficar jogando Tibia Não Eu joguei Tibia, sim Mas eu cheguei Meu primeiro MMO foi o Ragnarok, né Então quando eu vi Tibia Foi aquela situação Que bosta é essa Assim, nada contra, sabe Mas eu me lembro que chegou O Ragnarok ficou pago, né Aí todo mundo pulou pra fora Que nem pessoas normais fariam, né Treca de assinatura e tudo mais Aí Chega meu primo Encontrei um jogo melhor do que Ragnarok Então, pô Aí eu fui na casa dele, né Aí ele me mostrou Tibia Aí eu Tá de sacanagem com a minha cara, né Melhor em que Mas foi engraçado Foi engraçado Pra não dizer outras coisas Ele Não Não Aí depois ele chegou Não Aí também me mostrou Aquele Tibia Pokémon, né Essas coisas assim Ó, cara Deixa o Tibia morrer sozinho Aí tá Aí teve esse Do Tibia E eu tenho que pintar ele dentro também Opa Esse meu primo Ele Até hoje Ele é muito engraçado Aí a gente conseguiu um computador melhorzinho Na época, né Aí a gente podia jogar jogos em 3D Aí a primeira coisa Procurar, né Ver quais jogos de MMO de 3D tem, né Vai lá na Level Up E vamos ver os jogos que tem Eu não tenho coragem Pra inventar isso Mas acho que não Ele Ele é uma pessoa que joga LOL Acho que quando você joga LOL Você meio que perde todos os Vontade de jogar outros jogos Que podem te tirar de jogar LOL Aí 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 eu pude comprar Eu pude pegar jogos 3D Aí fui Fui procurar Aí teve RF Online Cheguei Que RF Online Ele se vende Com robôs gigantes Tipo Você é um robô gigante Você pega peças E você vai montando seu robô Tipo Medabot Só que com um Gundam, né Não sei, cara Não sei Assim Ele tava parando de jogar LOL, né Das Ultimas vezes que eu conversei com ele Ele só viu os torneios Aí tá, né Aí Eu fui jogar RF Online Toda feliz Aí eu já notei problemas No RF Online Tinha 3 raças Humano Que eu cheguei Pra que isso tá aqui? Coisas que você gostaria de prender As pessoas que escolhem A raça, né Aquelas garotinhas muito novinhas E robôs gigantes Aí eu cheguei Cara, tá Já tá com cheiro de MMO ruim, né Pra mim quando Você pega o treco de fantasia Assim Nada contra humanos Pois eu sou humano Não, mas assim Eu acho que quando você pega Uma coisa de fantasia E Você Tipo Se os robôs fossem parte Do personagem De boa, sabe Vai na fé Mas pô Aí tu me mete um Transformer lá Pra dar teco em humano E perder do humano Sendo que o humano Tá nem usando armadura Nem nada Tá só com uma arminha Uma espadinha na mão Me sentiu os monstros Que a gente bate nos aninhos Aí eu cheguei Eu fiquei Aí tá, né Tentei forçar Eu cheguei Não, não deve ser tão ruim assim Júlia Vamos dar uma chance Pô Robôs gigantes, né Robôs gigantes O jogo Era chato Meu Deus do céu Porque o que acontece Ele Grande fantasy Acho que não Grande fantasia Não Eu joguei Pristanteio Não sei porque Eu joguei Pristanteio Mas eu joguei Mas eu gostava mesmo Era de Lineage Até eu ser morta Por uma árvore de Natal Eu nunca mais joguei Lineage Gente, o que é saber? Eu não quero mais saber De jogo nenhum Dessas coisas A árvore de Natal Me deu um tapão Assim, hein Como que se diz? E também assim Eu não tinha Não era Computador que nem Hoje em dia, sabe Que A gente usa Tá no nosso quarto Essas coisas assim Pô O computador Ficava na sala De computador E minha mãe Usava pra trabalhar Então E minha mãe Não deixava a gente Jogar também Em dia de semana Outro motivo Porque eu era Tão ruim Nos Nos joguinhos Da vida Mas deixa eu ver Esse grande fantasia Aí pra ver Como que era Eu acho que eu parei Quando começou Aquele joguinho De Worms É, não Esse daqui Eu não joguei Eu joguei Fly for fun Eu joguei Muito Assim, tipo Eu via uma coisa Diferente E baixava o jogo Era muito isso Que nem Eu me lembro Que eu vi Fly for fun Cara, que lindo Um jogo Muito fofinho Tudo mais Grindfest Do inferno Que o nome Até Você chegar Pô Fly for fun Você vai se divertir Voando Sendo maguinho Essas coisas básicas Não Tu fica aí no chão Eu me lembro Que eu joguei Por horas Assim, tipo Eu joguei Por dias Aquilo Foi até Uma época Que minha mãe Tinha deixado Eu ficar mais tempo No computador Aí eu dividindo Com o computador Com minha irmã Porque ela também Tava jogando Fly for fun Jogando direto Dando uns grind Lá Tipo Gastando Uma semana Fazendo grind Daquilo A gente não Tava nem perto De chegar A ter a primeira É Vassoura De voar Eu cheguei Quer saber Porque assim Eu acho que a gente Cara Não sei se você Acredito Acho que era no level 20 Que você podia voar Eu acho que Eu fazendo Jogando Pelo menos Eu jogava Duas a quatro horas Por dia Por uma semana Eu acho que eu tava No level 10 Assim, tipo Era um grind Fest horrendo É, assim Tipo Aquilo Se você não Foi chamado Pelo Ragnarok Online Eu acho que Você não é Assim, tipo O brasileiro Não ia entrar Aí tinha Pristão 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 Tem não Errar Eu já falei Pristão Tem Eu joguei Um pouquinho O que Tô tentando Lembrar Era um que Era Um porta Também Do Coisa Que era Tipo um Worm Isso da vida Eu vou procurar Depois o nome Eu me lembro Que se tipo O pessoal Começou a ficar Viciado Ah Panguia Panguia Também eu joguei Mas eu era muito ruim Quem não conhece Panguia É MMO De De Golfe Era bem legal Minha irmã Era boa Naquele jogo Aí eu tentei Baixar um De Pescaria Isso aqui Pô Desculpe Tiozões Mas pô Todos os peixes Ser peixe Normal é sacanagem Né Eu quero pescar Peixes Fantásticos Que eu nunca vou ver Na minha vida Não Se E Depois o que aconteceu Júlio O que aconteceu Eu joguei Animal Crossing Viciei Na parte De ficar pescando Lá Se E Mas era legal Assim Tipo É interessante Eu queria que eu tivesse Sei lá Guardado melhor Certas memórias Porque Tem tanto joguinho Que Desapareceu Né Deixa eu ver Level up Ainda tá viva Né Tem que tá Porque tem sempre Um doido Que tá ainda jogando Ragnarok Online Blade Ragnarok Aqui Ragnarok Perfect World Guild Wars Ion Moonscape É Não vai Não tem não Já deve ter saído Eu não lembro Eles tinham Um joguinho Muito estranho Que isso Que que tem Pra odiar No Perfect World Tem um Tem um gato Aqui Me olhando Eu achei engraçado Que eles estão Com Alguns jogos Que jogavam A criança excluída Assim O gráfico Ainda é bom Né Então Os traumas Sendo revelados Aqui É É Assim Tipo Meus amigos Jogavam Jogos do computador Muito Pinball Muito Pinball Meu Deus do céu O pessoal Era viciado Naquele Pinball 3D Eu fiquei com pena De uma criança Lá Pô Amigos Vamos conversar Sobre outra coisa Não Seu pobre Você não tem como Jogar com a gente Mas a gente vai falar Aqui Mas assim Não Esvoando seus amigos A parte De eu entender O lado deles Também Porque quando você Tá jogando Jogo online Com os amigos É uma coisa Fantástica Principalmente Quando era antigamente Né Não tinha Esses Guias Nem nada Você tava aprendendo Na hora Você tava vendo Lá as coisinhas E era muito É Como que se diz Ó Eu sei disso Porque eu joguei Minimas vezes Com minhas amigas Então Que nunca Bati o horário Né Porque a Minha amiga Ela podia jogar Depois do almoço Aí Eu Não Não tinha Essas permissões Tio Pode mudar O assunto Não Vamos continuar Com esse assunto Quem mandou Você não ter dinheiro No meu No meu Poe Story Também Eu joguei Bastante Até eu notar Que aquele jogo Cria meu dinheiro É engraçado Perceber isso Depois Tipo Você chega Nossa Eu era até que Inteligente Naquela época Que O Ragnarok Online Que eu não lançou Ele era muito Free to play Ele era literalmente Free to play Você podia fazer 500 mil coisas Lá E nada Pedia esse dinheiro Aí Quando Ele Virou Assim Tinha que pagar Pra jogar Eu já tava Com uma mentalidade Que De jogo De MMO Não é pra eu Pagar nada Tipo Quem paga É otário No final das contas Ele me salvou Nossa Tá bem escuro Esse Agora vamos falar Sobre como A gente derrotou Aquele chefonho Aí também Tinha uns MMOs Que eu achava Assim O cúmulo Do absurdo Que eram uns MMOs Que vinha Com o personagem Pronto Não sei se vocês Pegaram uns Assim Tipo Você não criava O personagem Não O personagem Havia pronto Eu cheguei Cara Quem Quem acha Isso legal Eu jogava O Como que se diz Eu joguei Eu joguei Eu joguei O Ragnarok E eu não gostava Do fator Que a customização Era igual a zero Né Aquilo Aí quando eu fui pra Tipo Que nem Eu fui pra Line Aid Essas coisas que você cria Realmente seu personagem Essas coisas assim Aí também Aí também Eu criei Essa mentalidade De Ah Se o jogo Não quer Que eu crie Personais Então Se dane Esse jogo Né Mesmo que eu gostava Muito do jogo Eu não conseguia Que era muito interessante Também Porque NM1 em geral Ele É casting Né Basicamente Mesmo quando você Tá jogando Com um cara de espada Você é um mago Porque Você tem que esperar O Seus golpes Essas coisas assim Esse jogo não Esse daí Foi o primeiro jogo Que eu vi Que era de Ação né Tipo Você clicava o botão E o seu personagem Tava batendo E era bem legal Opa Ah Eu acho que era esse Que eu tava querendo Lembrar o nome Deixa eu procurar aqui Não Não é não Eu acho Ou é Eu acho que é sim Era a maior febre É Eu acho que era esse sim Esse jogo era a maior febre Em Grand Chase É que Eu acho que assim Esses jogos Eles são difíceis né Por um lado eu entendo Ah A empresa tem que fazer O dinheiro dela Por outro lado O cara Que nem o OU OU já tem Uma assinatura mensal E você ainda pode Gastar mais dinheiro Pra comprar mais coisa É Eu acho um Eu acredito É E O Nossa, tô me lembrando de tanta coisa agora. Jogos antigos. Não, não, não. Nada errado. Eu vou ver se consigo achar o jogo. O que eu tava falando aqui era de ação? Era bem legal. É. Show. É, pode ter sido. É que assim, tipo, esses jogos, quando... Um dia eu vou aprender a desenhar sem as linhas. Esses jogos, em geral, assim, eles sofrem muita coisa. É, eles têm esse... Principalmente, antigamente, tinha muito grindfest. Meu Deus do céu, tipo... Os jogos eram feitos de grind, não tinha conteúdo do jogo, não, era grind. Vem grindar com a gente. Era horrível, meu. Você chega... Ai, cara, eu só quero jogar. Yes! Você fica 30 dias no mesmo local, fazendo nada. Quando não é aquelas quest de... Minha água entupiu. Por favor, mate 30 lobos. Ai, você chega, cara. Por que eu tenho que matar 30 lobos por sua água? Não questione, faça. Aí, você chega, você passa, tipo, a tarde toda fazendo grind no treco, sozinho. Por que esses amigos não podem jogar no mesmo horário que você. Ai, você só pensa, aonde eu errei na minha vida? Ai, eu até tentei retomar jogar MMO esses dias, mas ai eu comecei a lembrar de uma coisa. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Se os jogos eu já tava achando ruim na minha época, agora que não vai ter melhorado. Ai, eu simplesmente aceitei que nunca mais vou ter um jogo divertido. Sem ter que sofrer, gastando meu dinheiro. Paz e fé, benção, né? Vamos pra frente. Deixa eu chorar aqui que perdemos os amigos. Conteúdos. E agora tá com um modelo horrendo, né? Que tá migrando o modelo da Coreia, tá migrando pros outros, pros MMOs. E a Coreia tem muito isso de gente que gosta de pagar, né? Assim, nem é way ou nem nada. Eles acham que, assim, tipo, eles gostam de pagar mesmo pro jogo, pra ser superior no jogo. E é claro que as empresas de jogos amam isso. Aí eu acho que ela quer saber. Então, também é aquilo, né? Eu acho que... MMO, ele perdeu muito a coisa dele, porque antigamente você ter o mundo aberto, com 500 mil coisas pra fazer, não era uma coisa comum. Agora se a gente tem um Assassin's Creed todo ano, não tem mais essa... Vai lá. Não tem mais essa... Ah, eu preciso disso, sabe? Simplesmente, ah, tá. E como é só... Pra mim, né? Pra mim, por ser jogo offline, eu acho muito mais superior, né? Do que gastar com seu tempo numas quests absurdas, que não faz sentido nenhum, só tá ali pra gastar tempo. Se você contar que, realmente, conteúdo, hoje em dia, meu Deus do céu... Parece que você tá tirando o leite de pedra. Ah, como você ousa querer um jogo diferente do que a gente tá te oferecendo. Acho que é mais vermelho. Eu acho que muito MMOs se dá bem se eles fossem, tipo... Assim, eu não posso falar que eles iam se dar bem, porque, vamos ser sinceros, né? MMO, hoje em dia, dá um dinheiro do caramba, né? Eles não... Nem digo MMO, né? É... Móbuli, joguinho de imóbuli, meu Deus do céu. Os techs são uns monstros. Quantidade de dinheiro que eles arrancam da pessoa. Só fica... Meu Deus. Não vai parar não, não. Não vai não. Só fazer uma coisinha aqui. Epa! Sim... Deixa eu só fazer isso aqui pra ela. Deixa eu tentar fazer a mesma coisa. 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 Deixa eu tentar. Deixa eu tentar fazer a mesma coisa. 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 Deixa eu tentar fazer a mesma coisa.